A carreira internacional é uma alternativa muito importante porque ela pode desenvolver laços, ela pode melhorar networking, ela pode dar consistência para um profissional. Então, para quem busca uma carreira internacional, o primeiro passo é ter clareza do que ele quer com essa carreira e também descontaminar algumas fantasias, conversando com pessoas e entendendo que também morar fora do país e viver tem os seus efeitos colaterais, a distância da família, estar num país estranho. Se realmente ele entende que isso vai ser importante e que ele quer, o primeiro movimento é a questão de dar consistência para os idiomas, não tem como pensar em carreira internacional sem dominar, no mínimo, o idioma inglês. Entendo o idioma inglês, o melhor movimento é estar numa empresa internacional no Brasil. Pode ser uma multinacional brasileira ou uma multinacional de qualquer país e, a partir desta experiência no Brasil, buscar em alianças dentro da empresa uma carreira internacional. É muito mais viável fazer isso a partir do Brasil do que você tentar direto uma transição para outro país. Isso pode acontecer, tem várias situações em que isso é viável, mas o melhor caminho é dentro da empresa que você está construir uma passagem, uma experiência internacional num projeto ou numa transferência efetiva para um outro país. E aí E aí Obrigado.